Vem pra cá pra cantar mais uma pra gente, né? Vamos de mais uma, né? Chega aqui e a seguir tem mais coisas pra gente aqui no programa com você, né Samia? Então, ó, sai de não que a gente volta já, mas vamos ficar com essa voz linda desse cara que canta muito. Michel Andrade no Convocê pra vocês. Vamos adorar, vamos. Que o Senhor possa falar contigo nesta tarde, quando você tá em casa, que você possa ouvir a mensagem, que nesta semana, neste feriado, você consiga se aproximar de Deus. Que você possa sentir Ele perto de você. Então, recebe esta mensagem aí na sua casa, e que Deus Ele fale ao teu coração. Escute bem assim. Minha alma tem sede de ti O corpo precisa de ti Sou falho e pecador Sentir eu nada sou Não consigo mais viver assim Não vou suportar essa dor Eu preciso de ti Eu preciso de ti, Senhor Eu me rendo a ti Fala comigo, Deus Fala comigo, Deus Chama meu nome Fala comigo, Deus Fala comigo, Deus Fala comigo, Deus Fala comigo, Deus Preciso de ti Teu Espírito Santo reina aqui Teu Espírito Santo mora em mim Posso sentir sua presença neste lugar Posso sentir que aqui vou te adorar Teu Espírito Santo mora em mim Posso sentir sua presença neste lugar Posso sentir que aqui vou te adorar